Música A vereadora doutora Cristina Lopes teve aprovado em segundo turno projeto de lei para melhorar o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo município a intenção é evitar desperdício com a oferta na quantidade exata da receita médica Os medicamentos de alta complexidade eles são de alto custo e às vezes a pessoa precisa tomar 4 comprimidos e na caixa vem 30 então nós estamos propondo que haja um fracionamento dessa medicação que a medicação seja ofertada, seja doada para o paciente de acordo com a prescrição do profissional da medicina que prescreveu aquela receita então se foram 4 comprimidos, 4 comprimidos se são 8 comprimidos, 8 comprimidos porque às vezes a pessoa recebe 30 e não vai usar nem a metade disso então é importante que a gente esclareça isso já é usado em vários estados no Brasil eu acho que Goiás não pode ficar de fora porque isso é gasto público é dinheiro sendo jogado na lata do lixo então é isso aí que você vai precisar de fora porque isso é gasto público então é o que é achar que a gente tem a ver que a gente tem que fazer uma coisa de muita gente é um ferro com o serviço e eu acho que a gente tem que fazer uma coisa de ferro com o serviço